Vim com a banda do Silpindrade, hoje Conexia do Sítio Xume Carra VIP, alô pessoal, grilo do Paredão, tamo junto, eu Vim comigo, vim comigo A cachorra já latiu, a gatinha já viou A novinha desce e sobe, faz um bom dia Chorra já latiu, a gatinha já viou A novinha desce e sobe, faz um bom dia Descendo, subindo, descendo, subindo, descendo Olha o rimê, vai logo caindo Descendo, subindo, descendo, subindo, descendo Vim comigo, Santiago A cavaleão mudou, oi, cavaleão mudou, oi, cavaleão mudou Tatiá cavala no chão, Tatiá cavala no chão, Tatiá cavala no chão Rá lá, rá lá na caisinha, across o indústria A C daguena de subindo A Manda K Sadia cavala no chão, Tatiá cavala R, 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 informática Alô Roberto, Daniel Cabelo, tamo junto, eu Vem de cima, vem de cima A cachorra já latiu, a gatinha já vinhou A novinha desce e sobe, faz um bondi A cachorra já latiu, a gatinha já vinhou A novinha desce e sobe, faz um bondi Descendo, subindo, descendo Ele não desce, descendo Daqui a pouco tem tchaca caindo A caba não mudou, caba não mudou Subeta, baralha já, tchaca rala no chão Tchaca rala no chão, rala rala na agressão A novinha desce e sobe, faz um bondi Vamos junto com a tchaca Rala rala na agressão, tchaca rala no chão Ricardo, vidro, passei Novinha vai até o chão Novinha vai até o chão Vai crescendo, vai subindo Vai crescendo A gente tem para você que vai viajar a passeio ou trabalho Malas Batique As malas Batique vêm em três tamanhos Possuem cadeados codificados com segredos Forro e bolsos na parte interna Puxador regulável E rodinhas para maior comodidade Malas Batique ET665 na JET Por 348 reais à vista Ou em três vezes de 116 JET Mania do menor preço Você pediu os melhores carros A Hyundai fez o HB20 O carro mais admirado do Brasil Você pediu a melhor garantia A Hyundai ofereceu cinco anos Você pede A Hyundai faz mais HB20 Confort 1.0 Eleita a melhor compra 2016 pela revista 4 rodas Por apenas R$ 39,00